Poupou a licença? Não. Pô, mas não deveria. Ah não, a 720 faz, não faz a 60 FPS. Não, não faz a 1080. Tem a 1080, é mesmo. A 700. Não faz isso. Agora? Estou na ponta lá. Tem que matar a árvore em todo o jogo, né? Ok. Dura que cada vez que morre, espera que não tem braseiro, sabe? Tá. Então vou lá no... Ponte de lapidada, então? Eu sou uma força aí. Marca! Ei! Agora é o caminho pela lança, né? Marca! O caminho é pela lança, né? Marca! Achei que ia dar certo, não. Chamou? Tá mudando? Agora, sumiu a barca aqui, eu chamei. Sumiu, você não vê. Deixa eu marcar de novo. Vai dar uma faga lá. Vê se apareceu de novo aí. Ok. O caminho é pelas lanças para matar todo mundo ou vamos correr? Nossa, você tem que pegar os itens lá, né? Peguei. E aquele dia. Não faltou um, será? Qual que você faltou para pegar a chave que você falou que tinha que pegar? Chave da velha. Tinha que dar um sisa do cedinho para a velha lá Ih, cara! Tão conseguindo, tá dando falha mesmo na hora de conectar Ah, não foi possível conectar Falha é assim... Saí do jogo até de novo Por que que você tá exprimando? Não é melhor você gravar? Ah, ficar gravado... Ah, a qualidade é melhor Saiu do jogo aí também? É o que? Ó, Fabrício jogou pro Tekken já Surpresa Solve-o Projeto Pessoal Vamos lá. Marcou? Você saiu e entrou no jogo também? Não. Estenta aí pra ver se vai dar certo. Não foi não. Acabou? Já apareceu o file aí? Não, não, não. Estou chegando. É, eu tenho que dar um lugar. Bora. Nossa, que tocaria. Tá se mexendo igual que eu tinha três vezes. Tô esquisito. Eu vou matar um pouco. Tô esquisito. Vamos. 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 Cadê o lagadão? Vamos. 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 Não deu certo, já tive que ter baldo no início, devia? Tô lá na porta do chão. Já pariu, já pariu, eu sabia que tinha que ter passado aqui. Eu acho que nessa parte a gente tinha que ter passado correndo. Ah, bonito de ver a lança chegando, hein? Opa, nossa, tio, você passou aqui e não matou. Você falou que ia para trás e mandou ninguém. Não, eu não matei? Não é para matar. Não matou ninguém, o cara está vivo aqui, olha. Eu não respondo. Deixa eu matar, deixa eu matar, por favor. Vou dar uma porra, cara. Boa, a lança chega aqui também, acelera aí, acelera aí. Tem isso aí? Tem fogueira ali para cima? Não. Quantos você tem? Tem um misto. Não, dá certo, dá certo. Deixa comigo. Eu vou perder o brasileiro, eu vou voltar lá na palmeira. Espera aí que eu volto ali. Não, não tem como, rapaz. Ah é, eu não posso. Não, não dá para ir, eu vou perder o meu brasileiro. Não, não, então vem aqui abrir essa outra porta aqui, olha. Para não precisar mais passar por aí, olha. Sobe aqui. Vou pegar o item aqui. Vem aqui abrir uma porta aqui, rapaz. Tem um item para pegar aqui Randal. Tem um item para pegar aqui Randal. Tem um item para pegar aqui Randal. Tem que dar esse pulinho aqui, olha. Aqui ó. Tem um inimigo. O cara invadiu a nós. Lá. Ele chegou todo no Chuckles. O cara vai te matar. Entra no chefe, o cara não pode matar nós. Entra no chefe. O cara está bravo. É só sentar no chefe que ele não consegue seguir. Começa o chefe, cara. Mas o que ele não vai matar o chefe? Você é bem esperto, né? Começa o chefe aí, caralho. Eu vou ficar sem o chefe, você acha que ele vai passar? Ah, mas você compra. Vai, vai, cara! Eu também estou sem vazia, vai dar sangue no braço. Próximo, eu tô com medo. Não ganha. Eu não tenho medo, não é? Eu tenho medo que ele não se acolhar. E aí Ah, se faz isso, não é isso aí? É isso aí? Eu não sei se eu não me deixei, mas eu não me deixei. Não, não é isso aí? Eu não me deixei, não me deixei. Eu não me deixei, não me deixei. O que é isso? 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 Se comprou tudo para ser O defraerente um 3xまで. O que eu comprei pra ser o prefraerente? Não, é isso que sou o prefraerente Tesla dos predios. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou lá na parte da cabeça de cebola, tem prazer, hein? A gente tem que fazer tudo aquilo, matar o bicho. A gente tem que fazer tudo isso. A gente tem que fazer tudo isso. Eu tenho. A gente tem que fazer tudo isso. 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 A gente tem que fazer tudo. Não. A gente tem que fazer tudo isso. 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 E a gente tem que fazer tudo isso. E a gente tem que fazer tudo isso. O que é isso. Vamos lá. O que é isso aí. Mãe! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô lá na terra, cara, porque não tá caindo nada aqui. Mas eu já falei pra você, cara, aquele dia você falou que eu tinha que passar o meu boss e chegar logo lá pra poder jogar, eu só passei correndo. Então ele volta do santuário, mas tem... O problema é que eu não evoluí a vitalidade, só evoluí a destreza até agora. Nossa, eu tô com 29 de vigor. Vitalidade, você não precisa subir, cara. Vitalidade não, é destreza. Não, se isso funciona, você precisa subir a vida. Eu só evoluí a destreza. Eu evoluí a figura antes. O problema é que daí o chefe... Qualquer perguntinha... E aí... O que eu vou virar? O que eu tenho? Não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vou pegar o meu brasileiro que está aqui fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você usou o brasileiro? Já. Nada? Nada aqui na ponta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. é e e e e e e e e e Abre a porta da direita. Abre a porta da direita. Abre a porta 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 direita. Vamos lá. 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 Farewell, Ashen One. Ale. Am todos escutando aí? O que é o que? O que é o que? Aquele que é o que? Eu vou trabalhar às 10 minutos. Ah, deixa com a manhã daí o resto. Amanhã, não sei se vai dar para jogar. Vou fazer uma janta aqui com a mulher. Ah, beleza, nós jogamos. Espada do caralho, tive que usar nas duas mãos e só o outro golpe dela. Golpe reto, esqueça. Acerta, cara. O chefe, então, é excelente para ir contra um contra um. Nossa, os caras apanham. Agora vai jogar contra mais um inimigo, foda.